Putaria pra mulher, a novinha gosta benção Senta no pau cabeludo, quica na pica careca Putaria pra mulher, a novinha gosta benção Senta no pau cabeludo, quica na pica careca Como mulher, daquele jeitinho, jeito de puta cara de safada Senta na pica de ferro, quica no pau de borracha Senta na pica de ferro, quica no pau de borracha Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado e desce e fuma numa bomba Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado, quem já já não se apaga o cama Deixa bem molhado e quica fuma numa bomba Senta na pica de ferro, quica no pau de borracha Vai ter lança, balinha e muita maconha pra fumar Vai ter lança, balinha e muito skunk pra fumar Putaria pra mulher, a novinha gosta benção Senta no pau cabeludo, quica na pica careca Senta no pau cabeludo, quica na pica careca Putaria pra mulher, a novinha gosta benção Senta no pau cabeludo, quica na pica careca Senta no pau cabeludo, quica na pica careca Como mulher, daquele jeitinho, jeito de puta cara de safada Oi Senta na pica de ferro, quica no pau de borracha Senta na pica de ferro, quica no pau de borracha Senta na pica de ferro, quica no pau de borracha Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado e desce e fuma numa bomba Bota na boca piranha, chupa essa porra piranha Deixa bem molhado que já já nós apaga o cama Deixa bem molhado e quica, fuma numa bomba Senta na pica de ferro, quica no pó de borracha Vai ter lança, balinha e muita maconha pra fumar Vai ter lança, balinha e muita skunk pra fumar